Olha, uma mancha escura na praia, provavelmente de esgoto, continua preocupando muito os moradores e turistas de Guarujá. A prefeitura já multou a Sabesp, que é a responsável por esse problema, mas, infelizmente, a situação não melhorou por lá, não. O problema persiste e quem paga o pato por isso? A população. Veja só. Em uma das praias mais famosas do estado de São Paulo, o que tudo indica ser esgoto, corre a céu aberto. Quem passa por aqui se revolta com o tamanho descaso ao meio ambiente. Profundamente lamentável. É muito triste. Eu que passo todos os dias aqui, eu fico envergonhado, né, por ser residente aqui e ver os turistas se depararem com uma cena lamentável. A água de tom escuro sai destas tubulações e segue por esse rastro, até chegar ao mar. Por conta disso, a Sabesp já foi multada pela prefeitura de Guarujá num valor superior a 9 milhões de reais. Em nota enviada ao jornalismo da Record TV, a companhia informa que a situação apontada se refere ao sistema de drenagem de águas pluviais, ou seja, de chuvas. Diz ainda que essa manutenção não é de responsabilidade da empresa. O secretário de meio ambiente discorda dessa resposta. Estamos dispostos a discutir com a empresa a parte da prefeitura, contudo a Sabesp tem, a empresa tem que nos proporcionar, discutir as instalações dela. Nós entendemos que os equipamentos da Sabesp são absolutamente obsoletos. Ela não nos dá a resposta que uma cidade da demanda do Guarujá deveria ter. Por exemplo, nós estamos aqui num caso clássico, se não é extravasamento de esgoto da rede, que em princípio não parece, mas parece esgoto clandestino. Por conta disso, o prefeito municipal determinou a criação de um grupo de trabalho e que nós vamos reavaliar a empresa Sabesp como um todo, nos últimos 40 anos no Guarujá. Em princípio, entendemos que é uma empresa que não está respondendo à altura que a população do Guarujá merece. Ele ainda afirma que esse não é o único vazamento registrado nas praias da cidade. Nós temos problemas como esse, na Enseada, na Pitangueiras, na Astúrias, no Perequê, em várias regiões. Tanto é verdade que, recentemente, um grupo de moradores da Pitangueira se reuniram e estão fazendo movimento por uma praia mais saudável, mais limpa, adequada, que tem todo o apoio da prefeitura. Um problema grave, que pode pôr em risco a saúde dos banhistas. É horrível, né? Faz o mal horrível para você, para todo mundo.